Preso com drogas em escola do Conjunto Pari de Libos. Tem cara que fica explicando um monte de coisa no ar, é melhor dia. Várias porções de cocaína e maconha, a maior parte da droga foi encontrada pela cachorra do Choque Canil e estava escondida no interior da Escola Municipal Euclide Saladine. Os caras estão escondendo droga dentro de escola, lá no Conjunto Pari de Libos. O Washington, Micael de Souza, 38... Quem? Washington? Isso seria Washington? Ah, esse é Washington. Washington. Você vai vendo. Washington, Micael de Souza, 33 anos jogando. Foi pego com porções de maconha. Sabe o que ele falou? O que ele falou? Sabe o que ele falou, jogador? Que era para uso próprio. Ah, é? O próprio. Próprio. Vai azedado. Já azedou, já. Já azedou, né? Já azedou. O Washington, Micael de Souza, 33 anos, foi levado para a delegacia. Para uso próprio. Póprio. Póprio. E levado para a delegacia. Para uso próprio também, né? O uso próprio da cela. É verdade.